A selva e as amazonas estão em perigo. Muitos animais precisam de nossa ajuda e também a terra. Somos todos a Amazônia. Além de possuir a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo e a sua floresta é essencial para nos fornecer chuva em abundância. Somos todos a Amazônia. Somos todos a Amazônia. Valeu! A que as pessoas amazôniais dão nos mais um modo de se interviver com a planeta. Somos todos a Amazônia. Amazônia é a toda a vida. Nós precisamos de ela para poder dormir, para poder comer, para poder viver. Se a Amazônia morre, morre todos. Somos todos a Amazônia. Somos todos a Amazônia. A Amazônia alberga grande parte da diversidade biológica e étnica a nível mundial. Assim mesmo, ajuda a regular o clima planetário. Todos somos a Amazônia. A floresta amazônica com 5 milhões de metros quadrados, ela possui 80% do seu bioma preservado. Seria bom que todos os países conseguissem conservar suas matas de maneira igual. Somos todos a Amazônia. Por nosso presente e nosso passado indígena, por nossa identidade e por nosso patrimônio imaterial, Somos todas a Amazônia. Como eu gosto de viver no planeta Terra, obviamente eu defendo a preservação da Amazônia, da sua fauna, flora. Dia da Amazônia é importante para lembrar disso. Mamma, venha, venha, coca, Amazônia! Colômbia, Venezuela, Suriname, Guyana, Guyana Francesa, Equador, Peru, Bolívia e Brasil hacemos parte dos 7 milhões de quilômetros quadrados que conformam a Amazônia e contribuímos com sua grande riqueza cultural e biológica. Somos todos a Amazônia. Eu apoio a Amazônia porque ela abriga a maior biodiversidade do planeta. Somos todos a Amazônia. Nos hace falta entender que todos e todas formamos parte de uma mesma coisa. Uma consciência coletiva nos haria apropriar com amor e respeito de nosso entorno. Todos somos Amazonas. Somos todos a Amazônia! A selva da Amazônia está em perigo. Muitos animais precisam de nossa ajuda e também da terra. Todos somos Amazonas. Todos somos Amazonas. e amizade que definitivamente é o primeiro resolution. São首 Agenda da Amazônia. São as informações de nossos stan Society.